Não chora, escute o que eu tenho a dizer Tentei me apaixonar por você Mas eu não mando no coração Mil desculpas, perdão Vou embora, mas saiba isso não é um adeus É só um tempo para os problemas de Deus E se um dia a gente se reencontrar E aquela química rolar Me beija e diz que ainda sente saudade Que sua cama sente a falta De tudo que a gente fazia Uma ligação Só nossos corpos podem explicar Minha diversão Era te ver depois do Trump namorar Saudade de ver você mexer com seu corpo nu Assiste TV ou jantar no Peru Um dia azul Tente curtir o mundo Lembro da gente, é fato, mas tá maneiro Me fala agora se não foi verdadeiro Enquanto durou Enquanto durou Lembro da gente, é fato, mas tá maneiro Me fala agora se não foi verdadeiro Enquanto durou Lembro da gente, é fato, mas tá maneiro Me fala agora se não foi verdadeiro Lembra da primeira vez Te ofereço uma dose Mas nosso nome não sai da mídia Em outros corpos, quem tu acha é você Mas são você, sua adrenalina Então, amor, me diga qual vai ser Melhor partir pra não me arrepender Não posso ficar refém dessa relação Já me conformei que esse tempo foi em vão Então, amor, me diga qual vai ser Melhor partir pra não me arrepender Melhor partir pra não me arrepender Não posso ficar refém dessa relação Já me conformei que esse tempo foi em vão Não chora, não escute o que eu queria dizer Tentei pra continuar por você Mas eu não mando no coração Mil desculpas me dão Amém Amém